Antes da gente ir pra seleção, só saber da resenha de 99, porque o Palmeiras é campeão da Libertadores, nos pênaltis, né, também, e depois tem a final do Paulistão contra o Corinthians, né? Sim. Cês já foram pra tirar onda, né? Que deu uma briga, né, né? É, cês foram pra tirar onda, né, que os caras ajeitou tudo de cabelo verde, e falou, mano... Porque o Corinthians ia, tipo assim, cês tavam na cabeça, tipo, mano, o Corinthians se pava vai ser campeão, né? A gente tinha uma vantagem. Ali foi pra tentar, tipo, estabilizar... Mano, a gente chegou naquela semana, a gente jogou com o time em reserva no primeiro jogo, e o Corinthians, acho que ganhou... Não lembro o resultado. Eu não lembro, mas eu lembro que o Corinthians fez a vantagem. Mas, tipo, fez a vantagem ali. Depois de passar esse domingo que o Corinthians ganhou, a gente ficou numa semana que a gente podia ter perdido todo o campeonato em uma semana só, mano. Tipo, a gente ia ter as Libertadores quarta e domingo o Corinthians. Ah, podia ser... Se aquela semana fosse ruim, cê perderia tudo na semana. Tipo, as duas finais que cê disputou, né? Então, tipo, jogou uma carga pesada pra nós disputar a final. E não ia adiantar nada ter eliminado o Corinthians na semifinal se perder a final, né? Entendeu? E a gente tava se trombando demais, Palmeiras e Corinthians. Tanto em Libertadores, como em Paulista, geral. Então, tipo, quanto mais cê tromba com o time... Guspi. Quanto mais cê tromba, mais a rivalidade, mais televisão, mais aumenta, mais inflama o negócio, né? E aí a gente ganhou o Libertadores, então, tipo... Ufa! Ganhamos o Libertadores, vamos zoar o Corinthians, né? Mas, tipo... Mas o Paulo zoava, o Paulo Nunes zoava direto, né? Ah, isso era dólar pra cara, né? Do lado tinha o Paulo Nunes... Mas, do lado tinha o Paulo Nunes, do outro lado tinha o Edilson. De certo ia dar alguma merda. No final de semana, né? Tipo, a maioria dos caras era susta. Mas esses dois gostavam de arrumar uma tretinha lá. Mas era abasteiro com isso, né, mano? De vestir máscara, essas coisas, mano. Tinha jogo que era legal pra caramba. Tinha jogo que isso... Pô, vai dar merda isso aí. E eu lembro que o Edilson fez a embaixadinha. Quando o Edilson fez a embaixadinha, que era o Júnior, que era amigo dele. Deu uma bica na bola, deu treta assim, mano. Eu dei uma voadora lá no bolo. O Roque Júnior tentou pegar o Renato, que era o goleiro. Não, você sai correndo pra caralho. Eu falei, mano... É, a hora que eu vi o bolo, eu fui pra torcida, né, velho? Vou fazer... Vou dar logo uma voadora. Já dei logo uma voadora, não acertei ninguém pra não perder a amizade. Mas dei no meio, passa só o vulto. É. E voltei pro gol. Tipo, pra torcida... Fiz a minha, ó. Já fiz a minha, isso tem alguém aí, ó. Vocês viram lá, que eu pulei. O cara que saiu, né? Mano, esse bagulho foi muito louco, né, irmão? É, mano. E eu achava... Mano, pra te falar a verdade, eu achava legal quando tinha essas pegas dentro de campo, assim. O Edilson falou que era todo mundo amigo. Dentro do campo, tem uma série... Quando partiu pra fora, né, mano? De torcida, que é o problema, que aí, sabe... Dentro do campo, você não vai achar um jogador armado. É. Sabe? Pena de madeira. Pô, se os caras saem na mão, tipo, hoje, se o cara sai na mão, tem alguma treta, o cara não faz hoje, mas tipo, se ele der uma treta, o cara suspende. Sim. Deixa um monte de jogo fora, faz o caramba quatro. Tudo amigo. É, era tudo amigo, mas tipo, mano, competição, jogador competitivo, velho. Nossa, mas naquela época tinha umas trocações, mano. Não, mas o que o Van Penta falou que era da hora, que ele falou assim, é que nem tá agora. Ó, o Palmeiras tá sete, acho que, sem perder o Corinthians. Sério? Não, sem... É, sem perder. Sete só, tipo, empatando ou ganhando. Acho que sete ou oito, não lembro, mas, tipo, a gente não ganha dos caras. Ele falou, mano, na minha época, o Palmeiras ganhava uma, nós ganhava outra. O Palmeiras ganhava duas, nós conseguimos ganhar duas. Tipo, era muito equilibrado. Era muito equilibrado. Era muito equilibrado. Era muito equilibrado.